Gente, vocês não vão acreditar nisso. São vários cachorros vindo nadando a mais de mil metros ali de distância da comunidade. Olha, um, dois, três, quatro, cinco cachorros, seis cachorros nadando, todos vindo aqui pra cá, pra comunidade. Vem passear aqui na beira. Olha quem me avisou ali, olha, foi o seu João, o barqueiro ali. Lá vem os cachorros. Cachorro nadador. Que onda, vai chegar aqui o primeiro cachorro. Vem pra cá, cachorrinho. Ó, chegou. Chegou, rapaz. Dog Felps, qual é o próximo? Aqui, cachorrinho. Olha, ele vai embora pro barco. Olha, chegou mais um. Quem é tu? É o Xuxa. E outro? Chegou mais outro. Olha, vem mais cachorro ali. Os cachorros nadadores. Olha aí, seu João. Tá do seu lado, cachorrinho. Eles não se cansam, gente. Olha o outro ali no meio. Olha, ela vai de boa. É? E eles vêm todos juntos, né? É, eles vêm todos juntos, combinado. Lá vem. E aí? Caramba, lá vai embora o cachorro. Bom, tudo passeia. Olha só, lá vai, ó. Os cachorros no rio. Os cachorros nadadores aí. E lá vai ele. E foi embora. Meu Deus.